A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, glória a Deus pela sua vida, xalão. A Bíblia diz no Salmo 103, versículo 3, sou eu que perdoo todas as suas iniquidades e que ensara todas as suas enfermidades. Amados, quando recebemos o Espírito do Senhor, o Espírito de fé, nós começamos uma jornada onde temos uma fé perfeita, mas que precisa ser purificada e fortificada, esclarecida. Por isso, existem níveis de liberação da fé. Quero que você esteja bem feliz e agradecido a Deus com o nível de fé que você já alcançou e continue exercitando o teu músculo da fé, que ela está crescendo dia a dia, de fé em fé. E não se culpe, amados irmãos, se no nível atual que você está, Deus vai curar você através do médico, de uma cirurgia. Não ache que é falta de fé. Você tem fé, Romanos 12, 3 diz. Deus cura sim e chega um momento que não precisa mais de medicação, mais de médico. Chega um momento em que você, com uma oração, já expulsa, já sai. Mas não se culpe e não se condene se você tiver que passar por uma cirurgia, se você tiver que tomar o medicamento por um tempo. A tua fé está crescendo, a tua fé está crescendo, a tua fé está crescendo. Glória a Deus pelos medicamentos. Certamente o inimigo não queria medicamento para alívio de ninguém. Isso aí é Deus na sua misericórdia. Com certeza o diabo não queria que houvesse cirurgia e nem médico para ajudar as pessoas. Não queria. Então médico é benção, cirurgia é benção. Meus irmãos, a medicina é uma benção de Deus. Por isso, não se culpe, não se condene, apenas continue crendo na cura divina. Continue crendo que da próxima vez você pode resolver com uma oração. Mas se hoje o teu nível de fé você está sofrendo, já orou, já pediu um são com óleo, já perseverou e a dor não sumiu, não há nada errado você procurar o médico, não há nada errado você fazer cirurgia ou usar medicação. Isso não é incredulidade, isso não é pecado. Não se julgue, não se condene, porque Deus está com você. E Ele vai operando segundo a condição atual. Então não se culpe se a tua condição atual é essa, porque você está crescendo. Por isso, Deus cura sim. Cura instantaneamente, cura através de um processo onde o corpo vai se restaurando, ou Ele cura através da medicina, através de medicação. O importante é que Deus cura, meus irmãos. O importante é que Deus faz um jeito para que você saia dessa dor, desse sofrimento, dessa infecção. Por isso, você que está ouvindo essa palavra, faça as pazes com a tua fé. Diga a Deus, eu sei que a minha fé é boa, ela está crescendo. E se hoje eu estou nesse nível de fé, aonde estou passando por uma cirurgia, vou dar a glória a Deus pela cirurgia, pelo médico. Quem sabe Deus quer operar no hospital, na vida de alguém, como aconteceu com a nossa querida irmã missionária, que ela falou que ela foi no hospital, chegou lá, pessoas precisavam. Até mesmo o missionário Humberto, uma vez com um testemunho, que foi parar num postinho lá, acho que foi uma queimadura, uma coisa assim simples. E quando ele chegou lá, as pessoas que estavam lá precisavam de Jesus. Então é lindo, os caminhos de Deus são incompreensíveis. Paulo foi preso ali, mas na prisão ele ganhava pessoas. E quando ele orou e adorou lá em Atos XVI, o carcereiro e toda a sua família se converteram. Então não se culpe, meus irmãos, se você for parar num hospital. Não se culpe, minha irmã, se você for tomar um soro, uma vitamina, tiver que tomar uma medicação. Não se condene. Se você precisar fazer um check-up e de repente precisar passar por uma cirurgia, não se culpe, não se condene. Não ache que Deus não está com você, que Deus não está te ouvindo. Não ache que você não tem fé. Você tem fé sim, Deus está com você sim. E medicina é bênção. E Deus vai operar com certeza na sua vida cada vez mais, viu? Cada vez mais. Por isso, alegre-se, porque o Espírito está aí na tua vida te guiando. E guiando a mão do médico e guiando também a mão do farmacêutico. Alegre o seu coração. Pai, eu quero unir a minha fé com essa pessoa. Que ela não precise passar pela cirurgia, que o Senhor opere antes do médico. Mas se for preciso, Pai, passar pelo médico. Que ela passe com alegria e que cicatrize rápido, que ela se recupera rápido. Porque eu sei que o Senhor faz milagres através da medicina, da recuperação. E essa pessoa vai ser completamente curada. De uma maneira ou de outra, ela não vai mais continuar sofrendo. Eu declaro esse milagre. Eu uno a minha fé com essa pessoa. Destruo toda a infecção, enfermidade, dores, inchaço, toda a perturbação. Se for espiritual, nós quebramos. Se for brecha, fecha agora com o teu sangue. Quebramos todas as cadeias. Declaramos essa pessoa curada. No nome do Senhor Jesus, amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém.